Música Boa tarde, boa tarde, quarta-feira o que? Quarta-feira, sua linda, tá começando mais uma Casa é Sua, eu sou Tati Simon, te faço companhia até uma e meia da tarde, você aí de casa é o meu convidado especial, com muito carinho que eu faço esse programa na sua companhia, se você tá acompanhando a gente pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo seu comércio, pelo consultório, seja muito bem-vindo, eu tô chegando aí pela nossa TVCHD canal 13.1, E tô chegando também ao vivaço pelas nossas páginas do Facebook, então eu tenho uma convocação pra você, pega seu celular, acessa aí ó, Facebook, Instagram, arroba JP News MS, tem também a página arroba Cultura e TVC, por lá, conteúdo 24 horas do dia, 24 horas do dia, 7 dias por semana, Muita informação de qualidade e agora ao vivaço com a nossa live, então por favor, mande seu comentário aqui, curte, comenta, compartilha e aliás, comenta se quiser concorrer a prêmio, peraí que já já eu falo qual que é o prêmio que vai rolar por aqui, porque você pode também participar pelo nosso WhatsApp, na tela é o 996697152, hoje é quarta-feira, dia 4 de maio, dia nacional do ex-combatente e estamos oficialmente a dois dias do mega sorteio de um carro zerinho pra você, com a promoção explosão de prêmios e daqui a pouco eu falo mais sobre a promoção também, quarta-feira é dia do nosso quadro Morar Bem, com a corretora de imóveis Van Jamelo, que já tá aqui na minha casa e também, como é quarta-feira, é dia de Mari Fernanda, aquele help, aquela santa ajuda, então eu quero começar justamente pedindo um help pra Mari, Mari, chega mais aqui em casa, boa tarde pra você amiga Mari, boa tarde amiga Tati, o help não é pra mim, o help é pra você aí de casa, porque olha, não vai furtar, tá bom, não vai levar pra casa, desde que o pessoal ia buscar, viu, porque senão eu vou levar, verdade, amigo Ricardo, nosso negra, por favor, foque neste pão caseiro, temos aqui um pão caseiro recheado com goiabada, feito pelas mãos da minha queridíssima Lázara, dona Lázara, que é vendedora, né, artesã, confeiteira, ela faz pão caseiro, vende lá na Paranaíba, em frente à agência do Banco do Brasil, depois eu vou passar o contato dela pra quem quiser fazer encomenda, isso aqui é um presente pra você presentear a sua mãe pro café da tarde, porque afinal de contas a gente tá na semana do dia das mães, então, nada melhor, né, se for tomar café da tarde com o pão do presente, me chama, como é que você vai participar? Tem que mandar selfie no nosso WhatsApp, aqui assistindo o programa, tem que comentar na live, aí se comentar na live, deixa o nome da mãe, mas se você for a mãe, você pode falar, eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Pronto, tá concorrendo, até o final do programa, este pão vai pra sua casa, mas ele precisa participar. Valeu, amiga Mari. Valeu, amiga Tati. Daqui a pouco você volta com Mari Help, com outro Help. Vamos demorar bem, meu povo? Antes de chamarmos aqui a nossa convidada, Van Jamelo, eu tenho uma pergunta a te fazer. Você sabe por que que você deveria anunciar o seu imóvel em uma imobiliária? Bom, é que na hora de vender um imóvel, contratar uma imobiliária é essencial, apesar de muita gente duvidar disso, né? Embora exista a possibilidade de fazer uma negociação direta com esses possíveis compradores, a opção pode ser um sinônimo de mais trabalho, mais riscos e menor visibilidade do seu anúncio. Vamos falar com quem entende do assunto, então? Por favor, roda a vinheta. Morar bem. Quarta-feira é dia de receber Van Jamelo aqui em casa. Parece que foi ontem que você veio aqui, já faz uma semana. Boa tarde. Boa tarde. Como tá correndo, né? Não tá passando, tá voando. Meu Deus do céu, eu que sei. Você piscou. Já tô aqui. Já tô aqui. Olha, semana passada você pediu, quer dizer, semana retrasada você pediu café, a gente trouxe semana passada. O dia que você pediu um vinho, aí a gente conversa. Nossa, tá próximo. Você viu com tal tempinho gostoso, favorável. Um fundi. Um fundi. Bom demais. Vanja, hoje o nosso bate-papo é pra romper aí alguns tabus, porque tem muita gente ainda teimosa que acha que anunciar o seu imóvel só ali no grupo do Facebook, nos OLX da vida, já tá de bom tamanho. Vai ter resultado. Vai ter resultado. Não vai ter BO. Não. Tá tudo garantido. Tudo certo. Tudo certo, toda a negociação. Só abrir a boca a coisa acontecer. Exatamente. Manda, ele dispara no grupo do WhatsApp que tá feito. Tá. Mas não é bem por aí. Não. Por quê? Porque há uma questão que às vezes, quando você vai negociar qualquer coisa, você tem uma questão chamada respeito com a outra pessoa. E aí você fica com aquela sensação de não desmerecer algo de alguém, porque às vezes você se coloca no lugar dele pra também não desmerecer algo seu. Quando a gente fala de dar essa condição de deixar um imóvel numa imobiliária ou com um profissional, é pra você ter essa liberdade de poder se posicionar em relação ao valor. E essa negociação acontecer de uma forma muito natural, porque o intermediador que vai ser o corretor de imóveis, ele vai levar essa questão de um jeito mais suave, sem ofensa, sem agressão, sem uma questão de desmerecimento. Ele vai saber se posicionar perante ao valor, primeiramente, por ele ser o profissional, e segundo, perante a outra parte. Porque ele vai ter as argumentações certas, ele vai saber colocar a questão do valor, se houver uma proposta, se houver uma questão de abaixar o preço, essas coisas. Essa situação que uma negociação, às vezes, tem gente que não tem o costume de lidar com isso, não. E acaba perdendo negócios por falar alguma coisa que no momento não poderia ter falado, nem questionado. Ô Vandia, mas aí que muitos desses anunciantes, né, desses donos de imóveis, acreditam que colocar numa imobiliária, ou ainda que seja com um corretor autônomo, ele vai perder dinheiro. É, é que tem a questão dos honorários, né? Ninguém trabalha pro outro de graça. Não, ninguém. E hoje em dia, a graça, assim, por um esforço muito do profissional e da classe, nós, os corretores, nós temos um posicionamento muito, assim, favorável nessa questão também. Porque a gente também é favorável à negociação, né? É que muita gente já quer até embutir o valor da comissão no valor do imóvel, porque ninguém quer perder. Nada. Tudo bem, não quer perder, mas vamos entrar numa coerência. Porque, às vezes, nem o imóvel vale aquilo que a pessoa tá pedindo ou precisando vender naquele valor. É que, quando fala de envolver um corretor, o dono do imóvel, ele só pensa no final, que é o pagar. Mas não pensa nesse andar todinho pra chegar ao final. Porque tem clientes meus que obteram melhores resultados colocando na mão de um corretor. Porque a gente dá a segurança do negócio, a gente sabe pra quem a gente tá oferecendo o bem. Porque também não é só você querer vender, você tem que assegurar que quem vai comprar vai te pagar. Então, eu acho assim, na minha opinião, não só falando como profissional, mas falando, às vezes, também como uma compradora, né? Porque a gente vende o tempo todo. O tempo todo nós estamos vendendo algo. Eu acho que a profissão do corretor, ela existe pra dar segurança, pra trazer esse posicionamento do valor mais com garantia. E também a parte burocrática, né? Porque, ah, eu vou vender, aí eu vou vender, e agora qual que é o próximo passo? Vendi, achei o comprador. O que eu tenho que fazer? Quais são os pontos que eu tenho que mostrar pra quem tá comprando? Qual garantia que eu vou dar nesse imóvel, se ele tá certo, se ele não tá? Então, essa visão hoje mudou muito. Muita gente prefere deixar na mão de um corretor pra fazer toda a negociação, é fechar os olhos e deixar a coisa acontecer. Ô, Vanja, mas por outro lado, esses donos de imóveis que estão à venda, eles não ficam também, de certa forma, receosos de colocar o imóvel dele na mão de um corretor? Porque esse corretor, essa imobiliária, tem muitos outros imóveis que podem ali meio que ser assim, eu sou só mais um entre tantos, vou chover no molhado, sou mais do mesmo. Que garantia eu tenho que esse corretor vai se dedicar pra vender o meu imóvel e não do outro? Certo, essa tua pergunta foi bem, que é o que a gente mais ouviu. Eu imagino. Ô, Tati, isso vai do profissional? Isso vai da observação de você escolher esse profissional? Eu tenho que citar a minha vida, assim, porque eu levo muito isso em consideração, porque é o seguinte, ó, se você chegar lá na imobiliária hoje, lá no meu escritório, você entrar lá e você falar assim, eu preciso de uma casa até 330 mil, eu não tenho esse produto. Porque durante o ano eu aprendi, né, com tanto tempo de profissão, que não adianta eu ter também uma quantidade de produto parado no escritório. Porque justamente isso, eu tenho que pegar um imóvel e saber trabalhar o perfil do próximo cliente que vai vir pra esse imóvel. Então lá no escritório a gente já trabalha o inverso, eu não tenho o produto, eu trabalho o cliente que tá chegando. Você tá entendendo? São jeitos de trabalhar, porque assim eu não fico com produto no parado. Eu tenho, sim, uma leva de clientes que eu sei que estão vendendo. Tem placas minhas rodando na cidade, mas eu dou mais importante aquele cliente que tá vindo buscar. Ele senta comigo, ele me relata as necessidades dele, ele me relata a questão de localização, eu descrevo um perfil, eu faço um tipo, uma investigação. Aí eu saio a campo atrás desse imóvel. Mapeou o perfil desse cliente. Eu trabalho ao contrário do que normalmente outros corretores trabalham em Três Lagoas. Porque via de regra, eu, cliente, eu, consumidora, vou chegar na sua imobiliária, vou falar tudo isso que o seu cliente fala. Só que aí você vai me apresentar os produtos da prateleira. Exatamente, eu vou lá e busco esse, eu faço já um refil, assim, eu já seleciono, filtro tudo, sabe por quê? Eu não posso ficar perdendo tempo seu, meu e outra coisa, hoje a vida tá tão corrida que eu já tenho que ser assertivo nisso. Entendeu? Então é assim... E o cliente também não quer ficar zanjando de casa em casa, não. Antigamente faziam disso um passeio. Um evento. Um evento, vinha cachorro, avó, tia, o vizinho, às vezes até acompanhava com outro carro pra dar uma opinião. Eu já vi uma situação dessa. Então assim, hoje não. Hoje é assim, o primeiro contato são imagens. Ah, me manda as fotos. Tem vídeo. Tem vídeo. Por isso que eu até falo, os corretores hoje, nós temos aí uma leva aí de corretor que tem medo, tem vergonha de aparecer na internet, né? Nas redes sociais. E é um tabu isso. Porque hoje o modo de vender o imóvel também mudou bastante. Então assim, nós estamos falando disso. Como que um proprietário vai lá e busca essa imobiliária? É a imobiliária que sempre está dentro dessas evidências. E o modo dela trabalhar. Porque não é que ela está no mercado forte por causa de quantidade de imóvel. Entendeu? Quem está vendendo vai ter que procurar o que melhor se adapta ao jeito de trabalhar. É a mesma coisa. A gente mulher não sai atrás de sapato. Você não visita várias lojas. Aí você começa a pontuar. Preço, qualidade, não sei o que. É a mesma coisa. É um outro produto. Por isso que eu até peço, assim, eu não sou daquela... Eu faço muita parceria com outros corretores. E quando eu fecho essas parcerias, às vezes eu acabo dominando toda a questão da venda. Porque eu tenho um modo de ver as coisas diferenciadas. Então é esse... Imagina, eu estou buscando um outro parceiro, um outro corretor, para a gente efetivar uma venda. E eu também escolho com quem eu vou trabalhar. Pois é. Você está entendendo? Então isso vai muito de quem... E no fim, todas as partes conseguem ser beneficiadas. Sempre. Sempre. A negociação de quem vende, de quem compra. Compra. É uma satisfação. Porque outra coisa, o ponto favorável a um corretor é isso. É essa satisfação geral. Tanto para o bolso de cada um. Com certeza. É o final, né? É sempre o final. É essa parte. Com certeza. Porque a gente não quer ter dor de cabeça. Não. A gente só quer levar o produto, né? No caso, uma casa, um apartamento. E outra coisa que também é bom falar, tem muitos proprietários que não gostam que a gente faz divulgação de placa. Eu gosto de incentivar, assim, a placa, ele é o primeiro contato das pessoas passando na rua. Às vezes não tem tempo de ver redes sociais, mas passa na rua e vê a placa. Então, eu aconselho a repensar isso, que a placa é o primeiro, sempre foi, é coisa dinossaura do tempo lá de trás, mas é o que dá um bom efeito já na negociação. E, aliás, eu acho que até vale uma pauta falar de placas. Vale. Vale. Né? Mesmo porque, às vezes, é justamente o contrário do que você citou. Tem gente que coloca a placa de tudo quanto é imobiliária. Vira um mosaico. E vira um mosaico, porque o cliente fica até assim, meu Deus, será que em alguma delas o valor vai ser mais barato? Não. Mas aí é prosa para outro dia. Outro dia, vamos dar uma sequência disso. Combinado. Banja, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer de receber aqui de novo. Muito obrigada. Toda quarta, esse seu carinho, esses seus cachos maravilhosos, embelezando a nossa TVC. Banja, até quarta que vem. Amém. Beijo para você. Vamos fazer uma pausa, mas vai participando aí da promoção, porque está rolando sorteio de um pão caseiro aqui em casa, viu? Para você presentear sua mãe no café da tarde. Fica aí, o intervalo é bem rapidinho. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros, realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Já estamos de volta com a Casa Sua desta quarta-feira, sua linda. Ó, você já está participando aqui da promoção? Hoje está rolando o sorteio de um pão caseiro. Miga Mari, chega aqui com o pão caseiro. Enquanto isso eu vou mandando um beijo. Se você não mandou aqui na live o comentário, o seu boa tarde, o nome da mãe ou até mesmo a selfie no nosso WhatsApp. Corre participar, bota aí o nosso WhatsApp na tela, meu querido diretor. Está aqui o Mari Help, sempre dando help. Não é para você. Miga Mari, é o final do programa, a gente está de look combinandinho. Você viu? A gente vai travar na beleza. Vamos, daqui a pouquinho. Tá bom. Ó, deixa eu mandar beijo? Fica aqui, amiga. Não sai não, que é para aguçar o apetite da audiência. Beijo para o Ivanilson da Silva Borges, morador lá da Vila Piloto 2. Inclusive, hoje no TVC Agora, uma das participantes do Desafio Ronda é moradora da Vila Piloto 2. Sim, é verdade. Galera da Piloto adora aqui a gente. Ó, beijo para você. Beijo também para minha futura vizinha, a Erika, mandando boa tarde, Tati. Boa tarde, vizinha. A gente já é vizinha de coração, né? Sara Cristina. A Sara Cristina comentou aqui, ó. Uma pergunta que eu vou fazer. 100 reais para garantir a compra para o presente do dia das mães. Dá para comprar, amiga Mari? Ô, se dá. Ô, se dá. Ela falou que dá para comprar a blusa de frio com essa grana e falou também que quer participar do sorteio do pão caseiro. Deixa eu ver quem mais está comigo aqui na live da Cultura e TVC. Sara Cristina mandando boa tarde, quero ganhar o pão caseiro. Boa tarde, Tati. Muitos beijinhos. Beijo para todo mundo. Continua participando. Estou torcendo aí para você de casa, viu? Obrigada, amiga Mari. Até já, já. De nada, até já, já. Vamos trocando a vinheta deste programa. Vamos animando aqui no ritmo, porque eu quero falar da promoção Explosão de Prêmios. E é, Simprilim. Promoção Explosão de Prêmios que está na reta final. Gente, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Depois, sexta-feira é o grande dia. Faltam dois dias. Corre para o comércio de 3 a goz. Corre participar dessa promoção. Mas lembrando, não é qualquer loja. Você tem que entrar na loja certa. Ir lá comprar, preencher o cupom, depositar na urna. Pronto, está concorrendo a um carro. O Renault Quid, novinho, avaliado aí em 60 mil reais. O sorteio vai ser sexta-feira. Eu estou torcendo por você, mas você tem que fazer a sua parte também. Vou falar o nome de algumas empresas que estão participando aqui conosco. Corre para essas empresas, não perde tempo na empresa errada. Ó, materiais, panorama, materiais de construção. Setsu Farma. Tem também a Constrolus Mix. O sorteio é sexta-feira, dia 6 de maio, ao vivaço pela sua TVCHD. Eu estou torcendo por você, mas você precisa fazer a sua parte. Você tem que te ajudar, viu? Bom, está dado o recado. Amanhã vai ser o último dia que eu vou falar dessa promoção, hein? Não perca tempo. Vamos de Mari Help, meu povo. O dia das mães já é domingão. E eu aposto que você aí de casa ainda não comprou para sua mãe o presente dela, né? Porque, afinal de contas, a gente é brasileira, a gente sempre deixa para o último dia, para a última hora. E eu também estou nessa estatística. Também não comprei ainda o presente da minha mãe, porque eu sou brasileira, né? Vou deixar para o último dia mesmo. Mas, no meu caso, eu não estou tendo tempo, gente. Estou esperando o quinto dia útil. E não sou somente eu, né? Muitos trabalhadores também estão esperando o pagode cair na conta. E é aí que Mari Vergan vem com esse help, com essa ajuda hoje. Que se você ainda não comprou e o orçamento está apertado tanto quanto o meu, ela tem um desafio para você. O 100 conto, 100 reais. O que você compra de presente para sua mãe? Ela tem muita sugestão e muita sugestão boa. Vamos ver só? Bora acompanhar. Mari Help Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando mais um Mari Help quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. E olha só, gente, diante de todos os Mari Helps que são gravados com muito amor e carinho, esse de hoje é sensacional. É assim, uma das datas que eu acho mais importante, que é cheia de carinho, cheia de amor. E você que está aí em casa já deve saber do que eu estou falando, né? Dia das mães, gente. Que data especial. E eu não poderia escolher outro lugar melhor a não ser aqui na Takata para falar para vocês dos presentes que pode levar para a mamãe. E olha, gente, eu sei que a gente sempre quer dar o melhor para a nossa mãe, o que ela merece, o que ela vai amar, mas vocês sabem que mãe? Mãe, não importa o presente que você vai dar. Tendo carinho, tendo amor, tudo vale a pena. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudo que a Clara separou aqui para vocês. E aqui na Takata você encontra presentes para todos os gostos, estilos e valores. Mas falando em valores, eu estou aqui com a Clara. Clara, me fala uma coisa, o que a galera pode vir aqui e comprar até R$100 para presentear a sua mãe? Boa tarde e seja bem-vinda ao Mari Helps. Oi, Mari. Boa tarde. Bom, a nossa loja já é conhecida, né? Com certeza. Pelos preços ótimos que nós temos. E para esses dias das mães, a gente está com a nossa linha, linha Takata. Olha só. Nós temos tamancos. Olha essa cor que maravilhosa. É, can colors. É um azulzinho. Nós temos o nude. E isso dá para... Esse tamanco você usa com tudo. Eu, inclusive, não tiro o meu. Em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião, você vai estar super bem arrumadinho. Olha que lindo esse nude. Muito estiloso. Aí esfriou um pouquinhozinho à noite. Olha essa sapatilha. Um pouquinho mais social também, né? Um pouquinho mais social. Tudo que a gente faz é com inspiração na moda do ano 2022. Tudo que você vai encontrar aqui... Gente... Menos de R$100. Olha essa cor. Tudo menos de R$100. Olha essa cor. Para aquela mamãe mais descolada, tá vendo? Aquela mamãe que não gosta muito de um saltinho, prefere uma sainha, com vestidinho, sapatilha. Sempre vai bem, né? Eu amei essa daqui. Mas olha só, tô vendo que você separou até uma bolsinha aqui. Separei. Separei uma bolsinha porque agora que voltaram as festas, né? Graças a Deus. Essa bolsa aqui, você pode regular ela e ela é muito básica porque... E essa cor também, né, Clara? Nossa, essa cor dá com tudo. Ó, já deu com o meu... Com o disco, o tamanquinho. É. Essa bolsa, ela é ótima porque você coloca só o celular, ela cabe o celular e a sua carteira. E acabou. Não, mas aí, né? Super bom. Tem batom, carteira, super cabe tudo que a mulher precisa carregar. Tudo, tudo que precisa para ir para o show. Olha só, gente. E nós temos também, para a linha do inverno, né? Nós temos os nossos slip-on. 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 Muito chique. Muito lindo. Gente, vocês não têm ideia de como é confortável. Eu tenho, é claro, eu tenho quase todos aqui. Chegou, a gente já, cada uma já separa o seu. E eles ficam lindos com o vestido, vestido longo, uma jaquetinha jeans. É uma peça, um sapato, que dá para você usar com todos os tipos de roupa. Sim. E vestido é um look que está super combinando. Mas agora, saindo aqui dos sapatos, vamos falar da moda. Vamos falar... Não que sapato não seja da moda, né? Mas vamos falar das roupas. Eu só pedi para você ficar ali do outro lado, para a gente mostrar para o pessoal direitinho cada cor, cada peça. Começando por essa daqui. Sim. Chegaram essas blusas, né? Essas blusas... Olha essa cor, gente. Esse aqui é o azul Perry. Perfeita. Olha, é cor eleita pela Pantone para o ano de 2022. É uma peça super confortável, né? Ela é super confortável, ela dá com jeans, ela dá com uma calça preta. Nós temos a calça para fazer o conjunto também. Olha essa camisa, gente. Eu vou até falar o preço dela para vocês, porque ela está muito linda. R$ 69,99. Olha, Clara separou esses macaquinhos. Esse tecido é maravilhoso. É uma vistosa. E olha, eu tenho certeza que muita mãe vai adorar, viu? Inclusive, falando em mãe, né? Que eu vim aqui para isso. Eu pedi também para a Clara separar aqui para as mamães fitness, que já praticam algum esporte ou que pretendem começar a vida fitness, aí fazer uma caminhada. A Clara separou aqui uma legging, né, Clara? Isso. É uma legging preta básica, né? Tem essa blusinha também, gente. Tecido maravilhoso. E olha essa cor. A gente está trabalhando com a linha fitness, tanto masculina quanto feminina, tá? Temos no plus size também. Essa aqui é a malha para você ir para a academia, que segura a transpiração. Essa blusinha, ela está saindo R$ 59,99. Olha, gente, o preço é muito bom. É, eu peguei essa cor, mas nós temos em outras cores. E é o que eu falei, gente. Aqui, a gente sabe que nós sempre queremos dar o melhor para nossas mães. O mais bonito, o mais confortável, o mais mãe. Desde que seja com carinho, ela ama tudo. Sapato, roupa, tudo, tudo, tudo que você quiser presenteá-la. Clara, deixa eu falar uma coisa para você. Muito obrigada. Obrigada por nos receber aqui. E essa data tão especial que é o Dia das Mães, é uma das datas que eu mais amo, né? E assim, é uma data cheia de amor, cheia de carinho. Muito obrigada por nos receber, mostrar cada peça, cada sapato. E eu garanto que a galera vai gostar. Muito obrigada, eu agradeço a todos. E venham, venham gastar aqui na loja de Takata, porque a gente tem muita coisa linda e a sua mãe vai amar. Tati, antes de você viajar, passa por aqui e leva para a sua mãe também. Beijo e até o próximo Mari Hel. Valeu, amiga Mari. Valeu, pessoal da loja Takata. E, aliás, amiga Mari, chega mais com o prêmio do dia. Sorteio do pão caseiro. Vamos travar na beleza no final, hein? Não esquece. O pão caseiro, recheado com goiabada, presente da dona Lázara, ela que vende pão em frente à Agência do Banco do Brasil, presente da dona Lázara. Vai para a sorteada, que eu tenho o nome bem aqui em algum lugar do meu Facebook, que eu preciso encontrar. Só um segundinho. O nome da sortuda, Érica Marim. Marim, parabéns. Se você foi a sortuda, entre em contato aqui na tela. Este é o Face da sortuda. Érica Marim, Marim, parabéns. Beijo para você, Érica, linda. Pode vir aqui na TVC depois das 3h30 da tarde até as 5h da tarde, retirar o seu prêmio hoje. Viu? Então, tá bom. Beijo para você. Obrigada por ter participado. Agora, meu querido diretor, troca aqui, por favor. A casa é sua. A gente vai travar na beleza, porque a gente vai fazer uma foto disso depois. Vamos. Então, tá bom. 1, 2, 3 e... Tchau! Beijo, tchau, até amanhã. Apoio Estrela Casa Decor Requinte, bom gosto e sofisticação. Três Bistrô, gastronomia de alto padrão e...